Bom dia, vamos usar mais uma caminhada, esta água vai ficar um bocadinho calofeira, vamos tirar o sofá, não é que nada bom, já decidi enviar outras coisas com os caminhada, não faço bem, um bocadinho de periguesa, um dia não está, está bom para caminhada, está bom para caminhada, está bom para caminhada, vamos lá para caminhada, está bom para caminhada, , vamos lá para caminhada, está bom para caminhada, A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 Death. Se inscreva. A CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA